Foram anos em que posso dizer que atingi o auge da minha carreira, foram anos de muito trabalho. Também tenho uma palavra de gratidão a todos aqueles com quem dividi o balneário e a todo o grupo, equipas técnicas, direção, fisioterapeutas, foram fantásticos todos eles e o meu muito obrigado a todos. Diria que a minha melhor época foi a última, de 2014 a 2015, onde foi possível alcançar um triplete, ganhamos a Supertaça, Taça e o Campeonato Nacional, uma época de reviravolta no vôleibol do Benfica e da firmação da modalidade. E também conseguimos atingir um feito histórico no clube, foi alcançar uma final de uma competição europeia, que infelizmente perdemos numa final bem disputada contra uma grande equipa da Sérvia. O melhor momento foi mesmo nessa caminhada de 2014 a 2015, conseguir eliminar uma grande equipa italiana, que foi o Ravenna, num jogo muito difícil, mas muito bem disputado, em que toda a equipa teve o mais alto nível, quer aqui em Portugal, quer mesmo em Itália. Nunca desaceleramos, nunca tiramos o pé do acelerador. Toda a gente teve irrepreensível e foi efetivamente um momento de explosão de alegria quando conseguimos atingir esse momento. E depois conseguir retribuir o apoio dos adeptos e ver que muitos deles foram ao aeroporto buscar-nos, em um ambiente de muita felicidade e gratidão. Por isso, a todos o meu muito obrigado. Foram anos fantásticos, que eu guardo com muita alegria, com muito carinho.